Galera, hoje eu juntei quatro pessoas contando comigo aqui no Minecraft Pra fazer uma coisa bem legal E a melhor parte é que ninguém sabe o que é Mano, eu tô em dúvida, velho Eu não sei o que tá acontecendo, cara O cara chama e não fala nada e fica corrom Vamos lá, eu quero que vocês tentem adivinhar Começando pelo Lonely O que tu acha que a gente vai fazer, mano? Ah, ó, parkour? Não Não, não Ih, ah Temos o Sherlock Holmes aqui, ó Temos o Sherlock Holmes Será, será? Vai lá, Rigg, tua vez Velho, eu acho que a gente vai fazer... Não sei Não tem ideia, velho O cara ficou dez minutos lá parado Não bate ideia, eu tava tentando pensar, mano Vai lá, o Lonely, com a chance, mano Ó, eu vou acertar, mano Porque eu sou o Sherlock Holmes Nesse vídeo aqui, nós vamos jogar Minecraft, mano Acertei Nossa, eu não acredito, mano Mentira Galera, vem todo mundo comigo Porque hoje a gente vai jogar uno no Minecraft Eeeh Uno? Exatamente Vem cá, todo mundo aqui, ó Pisa aqui junto comigo E a gente vai começar a jogar uno Pera Oxi, cadê ele? Calma, tem que apertar o botão aqui pra... Ó, beleza então, mano Começou o jogo de uno Mas quem é o primeiro? Será que sou eu? Ué Mano Eu... Ó, agora que eu percebi que eu consigo mexer, velho É, mano, pode andar Eu tava aqui paradão só olhando Eu tava parado só olhando aqui Galera, quem é que começa? Tá na vez de alguém? Mano, aqui tá aparecendo os botões pra mim É, pra mim também É, pra mim também Eu acho que é o Rigg, mano Olha lá o Rigg ali que conseguiu jogar É, ele tá podendo escolher ali o bagulho Tá, eu já posso escolher então Já posso pegar e jogar Tá, beleza Vamos ver aqui Tá, foi Beleza Ele jogou a carta número 4 Ó Ó Ó Ó, agora sou eu, mano Ó, ó, ó Ah, é tu? Beleza Fala tu, fala tu Acabei de conhecer você, mano Mas não é por nada Ah, não Ó, peguei Como é que faz pra você botar? Acho que é o botão direito Ai Ah, não Ah, não Eu não tô conseguindo botar, mano Ué, não? Então você coloca essa carta Aí, você deu, mano Você deu sorte Nunca enxerga Nunca enxerga Beleza Já ia começar a briga Ô, louco, ele jogou rápido Já ia ter briga aqui Não, não, não É começo de jogo pode não, pô Começo de jogo tem que ser na calma Mano, muito obrigado Porque eu não tinha vermelho Mas eu tenho esse aqui Ufa Ah Deve ter botado outra Nossa, velho Gente, é o seguinte Eu acho que faltou carta pra mim, velho Ah, eita Não Nossa, mano Agora vai ter que jogar de azul Ele trocou a cor Vai ter que jogar de azul Nossa Chegou, chegou, chegou Ah, não, 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 não O que? Pera Ele comeu quatro cartas Nossa Ah, não, mano Mano, vai começar a tocar Vai ter volta, vai ter volta Ah, minha vez É, essa vez Cara, eu compro, eu não posso jogar Tá, eu vou ter que jogar isso aqui, eu acho Ah, eu não posso, eu não posso Não consegue Ah, tá, eu acho que eu vou ter que passar a vez aqui Eu não consigo jogar nenhuma Tem que ser vermelho, tem que ser vermelho Eu não tenho, eu não tenho Ah, então dá pra dar draw, pô Ah, não Eu apertei o botão errado, apertei o botão errado Pera, pera Como é que pula a vez? Eu não sei pular a vez aqui Você tem que comprar carta Eu acho, é, eu acho que você tem que pegar a carta, entendeu? Daí você joga o vermelho Tá, tá, pera, pera Como é que eu compro carta? É clicando ali? Acho que é Aqui, ó, no botão de draw, não Eu cliquei, apareceu isso aqui, ó Pra continuar jogando ou não Ah, pera Não, 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 nossa, nossa, nossa Pera aí, pera aí, pessoal Eu sou muito burro, agora eu entendi Tá, eu vou pegar isso aqui Beleza Ah, agora eu jogo Agora eu jogo, beleza Vamos lá Tá, vai isso aqui Nossa Meu, nossa E agora? E agora, não? Ué, pera aí, mas por que ele tá jogando? Tu não bloqueou ele? Não Ué Isso é um zero, isso é um zero Isso é um zero, isso é um zero Mano, eu tô mais bugado que tudo aqui, véi Ô Guizão, você tá muito bugado, cara Então, pega a carta aí Nossa, senhora Mas eu vou mandar aqui pro Rigg, toma Não Ah, não, cara Nossa, que sorte, mano Nossa, velho Assim, assim, eu sei que a gente acabou de conhecer agora, mas De novo, né, desculpa Desculpa, mano Desculpa Eu pulei a sequência dele, agora é o Gui Ah, tu bloqueou ele, né Vai lá, vai lá, o Gão Joga de novo, o Gão Ah, não, cara Ah, não Tô gostando, tô gostando Tô gostando Ah, sou eu Nossa, não tinha visto Quem viu, quem viu, quem viu É, então Ô, ô, ô É o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer time aqui, mano Porque só a gente tá se ferrando aqui É verdade, é verdade Tô focando a gente Vamos focar em todo mundo agora, é isso Vamos focar, vamos focar Então toma aqui, o Gão, ó, pra você Não, não, não Não, por favor Não, não Vai, deixa eu ver Vou até me esconder Não, mano Pra que o cara escolhe essa cor, véi? Ué Nossa, mano, ainda bem Eu achei que eu ia ter que comer carta Mano Tá Ué Ah, ele passou a vez? Não, é porque eu não tinha cor Eu só comi uma carta Eu também não tenho, velho Ah, beleza Toma aí Tá Um sete Eita, sete Eita, mano Ah, deu ruim agora, né, o Gão Beleza Tá, nossa, mano Tá difícil aqui, hein Tava quase gritando Calma Tá, beleza Vamos nessa aqui, então Beleza, vamos lá, vamos lá, pessoal Tem jogo ainda Ah, não, eu fiquei sem carta agora, velho Como é que eu peguei a carta? Isso Vai logo, eu tenho que guiar dos caras aqui, mano Pera É, não, eu tô Ah, cinco, beleza Tá, eu vou ter que É, eu vou ter que voltar a coisar Pronto Ok Isso é um cinco? É um cinco É um cinco, é um cinco Pera aí Qual cor que eu vou mandar aqui Qual cor que você tem, mano? Ah, mano Só não manda vermelho Só não manda vermelho Então, beleza, então Vou te ajudar Isso, mano Saco, aí tá bom, hein Gostei É porque eu também não tive Você gostou, Guizão? Você gostou? Gostei, mano Por favor Eu vou deixar no verde Vou deixar no verde, então Toma aí Nossa Essa carta significa alguma coisa, eu acho Pera aí É, ele volta Ele volta Nossa Isso é novo, mano Ah, não, cara Você me ajudou Agora é só ver de novo Ué, ué Ué, pera aí Sou eu, então? Ah, não, é o Hugo mesmo Tá, agora é o Rig Ah, de novo, Gão, mano Ah, pelo amor de Deus Eu tenho isso também, viu Não, mano Não acredito Ah, o cara mudou a cor, velho Aí é triste Aí é triste Tá, toma aí, então Não, não, não Não, não Não gostei dessa cor, não Eu quero essa aqui agora Essa aí pode ser Mano, mano Galera, galera Pera aí, pera aí Olha, olha Olha, o jogo do Hugo ali, ó Ele só tem duas cartas sobrando Pô, verdade, mano Só tem duas cartinhas ali Não, tem carta que guarda aqui, ó Que é atrás de mim aqui, ó Beleza Pera aí, sou eu? É Ih, mano Essa carta, não é da mesma cor, não? Ih, é porque eu sou o Daltone, galera Desculpa, pera aí Beleza Aí, pronto Ih, olha lá, olha lá Ele revirou o jogo de novo Calma, deixa eu pensar Beleza Mano, eu acho que eu vou passar, velho Porque se eu voltar o jogo aqui Vai ir para a minha... Não, não, manda para a minha Vou ter que voltar Não vai ter como Vou ter que voltar, né? Uh, tá Já, ô, ô Pera aí, galera Prepara Uno, mano Ah, não, mano Ah, não, véi Tem só teu cap aqui, mano Calma Mano, cuidado com a coé que vocês vão jogar, hein É você, Gizé, é você Ah, velho Eu não tenho vermelho, pera Ah, pronto Quatro? Ah, também não tenho, velho Vou ter que passear Nossa, ninguém tem, velho Ah, não, não Como assim? Velho, ele deve estar feliz Ah, não Então, então Não Não Só de vocês, né, mano Isso Aê Ainda bem, velho Foi quase, foi quase, velho Ah, mano Pior que eu não tenho, ah, não Boa, boa, boa Tá, tá Tá, eu também não tenho E, opa, beleza Ah, eu não posso, nossa É bem uma boa pra mim, mas eu não podia também Também não tenho, não Nossa, mano Vai, Gizão Eu também não tenho Meu Deus, é só ele, velho Mano, pelo amor de Deus, gente Vamos trocar essa coisa Mano, ninguém tem Não, matei, matei Opa Ninguém tem Não, não, não Não, não Não, não, não Desculpa, desculpa, tá Você desculpa, eu Não, por favor, não 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 Vai ter que comer duas caras Nossa É, velho Não Não Quatro cartas em pouquinho Nossa, velho Muito bem, mano Velho, tem até carta aqui em cima agora Tem até carta aqui em cima Hum, deixa eu ver Lascaram o meu jogo, velho Oh, o no de novo Ah, não, de novo Mas cuidado, cara Tá, esse é o nove, né Eu, eu não tenho mais isso aqui Agora é o nove É o nove, agora é o nove Tá, tomou outro nove aí Tá, beleza Então toma aqui, ó, mais um, dois aí Galera, mano, desculpa, galera Ah, não, velho Ah, não, velho Não vai ganhar de cosme Pera aí, ó Não Que isso, velho Mano Não acredito, cara Você vai querer outra, mano? É, mano, tá Um a zero pro Gão Mas eu quero ir mais uma Pra me redimir aqui Que eu joguei muito mal nessa, velho É, pra me jogar Eu tava brincando Tava brincando, na real Tava conhecendo o jogo Tá Vamos pro todo mundo mais um aqui, velho Ih, eu saio do meu canto da sorte É, trocou o relato Agora quis entrar na minha direita Olha lá Quem será que começa agora? Ah, o vencedor é o vencedor É, óbvio Óbvio Eu vou guardar essas duas cartas aqui pro Riggizão Depois O Gão, vamos lá, ó A gente pode ser um que time aqui Não, que time o quê, mano? Time é só depois Por enquanto, por enquanto nada Calma Só quando você estiver fazendo Ah, era eu, beleza Joguei já É O cara já gostou de saber que era ele Não, não, já que você jogou todo bugado Vai de novo, Riggizão Ó, valeu, mano Ó, galera, tô gostando Vai lá de novo, velho Pode ir Ó, valeu Tá bom Vai isso aqui, velho Então vai Tô tentando esse aqui também, Riggizão Olha o cara Eita, mano Eita Opa, e aí, Riggizão? Já é Mano, eu não queria usar essas cartas aqui Não, mas eu vou ter Ih, não é doer o meu cor Não, mano Não, não Não, não Você tá precisando de um tratamento, cara Ah, gente, ué, calma Eita, mano Já começou puxando É, eu vou ter que puxar a carta Que triste Eu já tô triste já Ó, deixa eu mandar esse aqui então Com o meu amigo Lone, vai lá Ah, boa, boa, boa Então eu vou mandar esse aqui pro Riggizão Ah, não Ah, não, cara Você não fez isso, mano Pena que eu tenho carta Pena que eu tenho carta Boa Esse eu tenho carta Provavelmente parece que eu tenho Beleza Tá, eu vi a carta certa Olha Gente O Gui aqui, ó Não, não Não, não Calma, calma, calma O Gui tá jogando muito verde, mano Vamos trocar essa cor aí Vamos ficar com essa aqui agora Ih, mano Azul Então toma, então Ih, rapaz Mano Ih, mano Só porque trocou a cor Toma aí, então Vai, vai lá, Ruggão Gostei, mano Gostei, gostei, gostei Ixi, mano Agora eu tô sem carta, velho Mano O Gui tá com duas cartas Alguém faz o Gui comer carta Não, galera Calma aí, velho Calma aí você, mano Mano, Guizão Eu achei Eu achei que foi muito audácia Da sua parte virar o jogo Então segura isso aí Que isso, mano Não, vai ter briga isso aqui, hein Ixi, mano Deixa eu ver o que eu vou fazer Vamos continuar guardando Algumas cartinhas Ixi Também tô sem, mano Ih Mano, o Gui tá com três cartas só E agora Lô, Nenny Não, mantém a cor Mantém a cor Bota vermelho NOOOOO NOOOOO Toma, Lu Toma Não, não, não Mano Não volte pra mim, não, velho Não, não Não, não Galera, galera Pera aí Eu quero dizer uma coisa muito importante Uno Eu tinha esquecido de falar uno, hein Pra vocês Ô, Guizão Não, você não precisa falar uno, não, mano Ah, não Ah, não Ah, não Não GG, velho Mano Ô, mano O Gui que comeu dez cartas Mas pelo menos o meu time ganhou, entendeu Eu não sabia que dava pra jogar mais dois Em cima do mais quatro, velho Tinha ficado até nervoso já Vê, eu peguei muita carta, mano Eu peguei muita carta Que aí, mano Ô, galera Vamos mais uma, mano A última Não, mais uma Tá, velho Eu quero, pelo menos, sair com a vitória do meu vídeo, mano Tô perdendo tudo aqui Uh Que uma boa Essa aqui eu acho que eu vou perder, viu, mano Então, beleza, Gui Gui, é o seguinte Eu vou te ajudar, hein Vai lá Vamos lá, então Vou te ajudar Mas não é o Gui Ah, o Fai Ainda bem que não era Mas já, mano Começou pesado o negócio, velho Compre as cartas Vai, compra as cartas Não faz uma compra a carta É legal, vai É legal Olha, você achou na primeira vez Nossa, mano Vamos na tranquilidade, né, Guizão Na tranquilidade, né É, mano Na amizade aqui, ó Vai lá Na amizade, mano Na simplicidade Amizade, amizade Amizade, é, então Toma Ih, olha só Mano, eu vou embora Que isso, cara Não gostei Porque eu vou ter que comprar Mas tudo bem Vai lá, Guizão Tá, deixa eu ver É, eu vou ter que comprar também, mano Ixi, vixi Mas já começou, mano Tá, já, mano Vai lá, vocês aí Então, Gol Então toma mais duas caixinhas pra você Ô Mano Vai ver se aprendeu a comprar mesmo, vai É Meu nome de Deus Mas de novo De novo, de novo Mano, a roupa Eu não tô gostando dessa cor, não, mano Alguém pode mudar ela pra mim, por favor Vamos começar a brincar Vamos começar a brincar aqui agora Eu vou mudar aqui Toma essa cor, então Ih Ih, cara Você ferrou, Guiz Manda mais dois aqui pra mim Manda mais dois Manda mais dois Faz só isso, não Joga na humilde Na humilde Vamos guardar essa carta aqui por enquanto Tá bom, então Vai lá Tá bom, vai lá também Rapaz, tá todo mundo Todo mundo tem dois, velho Todo mundo tem dois Todo mundo tem dez O quê? Boa, boa Não, não, não Tranquilo, tranquilo Vai lá Ué Vamos lá, vamos lá Todo mundo Todo mundo com dois Tô tomando aqui então, Guão Ih Ah, beleza, beleza Vai, Guizão Tá, deixa eu ver Eita, eu tenho que puxar aqui, velho Ai, complica Opa, beleza Boa, boa Então toma aqui, Guão Ai, eu não gostei não, hein Também não gostei não Vai lá, vai lá vocês aí Então toma aqui, Guão Eu vou fazer o seguinte, olha só Eu podia muito ver a você, mas tá achando de mal Vamos botar o joguinho Você vai jogar Vamos botar o joguinho Ele tá com duas cartas, velho Nossa É, calma, calma Estamos chegando Não, pera aí, ele tem três Agora ele tem três, ele comprou uma Vai, desou Só três, mano Ele tava com duas Vai lá de novo, vai lá de novo Ah não, Gui, por que não? E agora? E agora, mano? Não, Gui, não era pra você fazer isso não Ah, o Gui estragou meu jogo, mano Na moral, eu ia fazer ele comer quatro cartas, velho Qual a cor? Já era Ah, é amarelo? Amarelo Nossa Ah não, mano, amarelo não Amarelo não, mano Amarelo não, mano Ah, velho, como assim? Aí galera, eu queria falar não, mas eu acho que eu vou conseguir o jogo do One Pronto, pera Não, 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 não pode Ô, sai daqui Ô, Gui, me ajuda que eu te ajudo, hein, Gui Pronto, mano, eu coloquei aqui Boa, garoto, toma Opa Ah não Pera aí, qual o outro? Você tem mesmo? Azul? Tá bom, toma Você tem que comer, Gui, Zão? Ih, Gui, Zão Nossa Opa Não, 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 não Que isso, não Mano, ele abateu o jogo, velho Ah, mano, né, que ridículo, velho 16 cartas Nossa Que é muito bem, velho, tô de cartão que tem ali na mão, mano Tem muita carta aqui, velho E até em cima ali, velho Mano Mano 16 cartas Eu tava vendo o jogo Sabe o que é pior? É que esse jogo vai ter que voltar Ai, nada Tudo que vai, volta, Gui, eu posso ter certeza Ah, a culpa foi minha? A culpa foi desse também Não, não Não é pro Gui ter, não, não é pro Gui ter, não Ah, não Ah, não Vivo Ah, não Ah, velho Ah, mano, amarelo de novo, velho Qual foi? Qual a problema que você tem com essa coxa? Ah, mano Não tem problema não Eu não tenho, velho, amarelo, vai Tua vez, mole É... Tá bom Cadê? Vem Ah! Gente, olha o Guão com duas cartas É, mano, tem que ficar de olho no cara aí, ó Duas cartas Será que eu tô com duas cartas, família? E aqui em cima? Tem mais ali em cima Tem quatro, tem quatro É com quatro, é ó Mano, os cartas estão cheios de cartas Eu ia dar um falso no mano Acho que é você, Guão, né, não? Eu não, não é? Eu, eu É, é É, acho que é eu, é você Vamos aqui de oito Alguém muda essa cor, pelo amor Mano, os caras não saem amarelo, velho Eu não consigo mudar, velho Vamos continuar nessa cor, vamos continuar nessa cor Vermelhinho, vai lá Opa, Guizão, porra Opa Não, mano, não, poxa, por quê, velho? Isso Ah, mano, tá, beleza Então vai esse aqui Ah Por enquanto tá tudo safe É, por enquanto tudo tranquilo Lembra que o Guão não tem nem dele, hein E aí, Guizão? Ah, minha vez Deixa eu ver aqui É Vai lá O Gui tá com duas agora, hein Não, mano, tem aqui em cima, aqui, ó Eu tenho uma carta aqui em cima, eu não tinha visto Ah, não Quatro Vamos mudar de cor, né, galera? Chega de vermelho por hoje? No cena amarelo tá ótimo Chega, né? Chega de vermelho, né? Vamos passar aqui, então Nossa, me pularam, velho E aí, Gui, e aí? Mano, uma carta só tem lá em cima ainda Uno, uno, uno Ah, não, mano Tem lá em cima Ah, velho, tem que pegar a carta aqui Beleza, vai lá Beleza Tá, eu não tenho Vixe, mano, vixe, velho Ah, mano Mano, não dá Ah, que triste Opa, peraí Opa Opa, boa, boa, boa Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, mano, você não bota, mano, o que eu quero, velho Amarelo, amarelo Vai de amarelo, galera Não, amarelo não Não, o que é amarelo aqui? Amarelo, não É amarelo, hein, amarelo Amarelo, não, não é amarelo, mano Ah, que ódio Opa, vamos de amarelo, então? Vamos de amarelo? Ah, mas você é verde? Não, não vamos Ah, você é verde? Eu sou da tônica, galera Pra morrer O Pernambuco ganhou não, né Ele tem uma carta Não, é você, Guizão, é você Eu tenho mais carta aqui em cima Mano, o Hugo tá com uma, velho Mentira, não tô não Ele ficou uma Não tô com uma, não tô com uma, mano Uno Ah, não Ah, mano O Lug Eu achei que era a mesma coisa Não, não, não Não, não, não Não, não, não Que triste, mano Ah, boa, menos mal Menos mal A gente tem que manter no verde Já que ele não vai Isso, mano Uno, uno O Gui também tá com uma O Gui tá com uma carta, velho É, galera Cuidado aí, mano Então, rapaziada Se é pra ser entre o Gui e o Higg Higg não O Hugo, acho que vai ser o Hugo Porque eu só tenho essa Ah, não Não, não Não, mano Não, não, velho Tu pode até apertar no botão Aqui de empate, mano Pega a carta, velho Não Olha Eu tava só com duas cartas, velho Tava com duas cartas Fui pra dezesseis cartas Mano, só tem pra ir aqui, velho Mano, super o Gão Vence todos, galera Eu sei, eu sei, mano Não é possível, cara Então, galera Esse daqui foi o Uno No Minecraft Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E lembra Canal de todo mundo Na descrição E, mano Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que eu Mano, super o Gão Vence todas, tá? Se eu perca Porque eu deixei a galera ganhar É isso, galera Tchau Eu queria dizer que o Gão Ele me perguntou Se eu poderia ganhar Então eu deixei ele ganhar Olha, olha Desculpa, mano Desculpa De choro, olha É, o Gão chegou pra mim Falou que tava triste Com uma vitória só E eu dei a última pra ele também Sabe? Olha, olha Olha aí, mano Olha aí É isso, mano Então, é isso, galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Falchau!